Item 9, processo 48.500, 887 de 2015 e 16. Resultado da audiência pública número 12 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da contratação de geração própria de unidade consumidora, conforme o disposto na portaria MME 44 de 2015. Diretor Lator, doutor José de Rosa. Em 11 de março de 2015, o MME publicou a portaria número 44, estabelecendo diretrizes para a contratação de geração própria das unidades consumidores atendidas por concessionários ou permissionários de distribuição de energia elétrica, definindo, em seu artigo 6º, o anel como responsável pela sua regulamentação, bem como pela elaboração do edital e dos contratos de adesão de geração própria. Em 17 de março de 2015, a diretoria decidiu instaurar a audiência pública número 12, por intercâmbio documental, no período de 18 de março a 27 de março, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da contratação de geração própria de unidade consumidora. Foram recebidas contribuições de 75 agentes, que somaram 368 sugestões de alteração da norma. Em 8 de maio de 2015, por meio de nota técnica nº 77, conjuntas da SRM, SRD, SRG, SGT, SFF e SCG, foi apresentada a análise das contribuições recebidas pela citada audiência pública. Em 14 de março de 2015, foi publicada a portaria nº 381 do MME, alterando a portaria nº 44. Em 31 de agosto de 2015, as áreas técnicas responsáveis emitiram nota técnica nº 176, que analisou o impacto da portaria 381, concluindo que as alterações de impostos dispensavam a reabertura da audiência pública. Nº 12 é o relatório. Procuradoria. Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, foram recebidas contribuições de 75 instituições, entre agentes de distribuição, comercializador, consumidores, associações da CCE e da EPE. E as contribuições recebidas foram analisadas de forma individual, conforme constando os relatórios de análise da contribuição nº 1 a 4, já publicado no SAI da ANEL, razão pela qual selecionei apenas as principais questões levantadas. Antes, cabe ressaltar que a portaria 381 trouxe uma importante alteração no regulamento submetido a P nº 12. A definição do valor da energia e a competência antes da atribuída à ANEL foi estabelecida como a média semanal do custo marginal de operação, o CMO. Diante desse fato, as contribuições referentes ao valor da energia resultaram prejudicadas. Quanto às condições de participação, o primeiro ponto em relação a esse tema refere-se ao procedimento de registro ou outorga, pelo qual foi constatada preocupação em relação à celeridade do processo. E, nesse sentido, destaco que os prazos para a regida central e geradora com capacidade reduzida, de que trata o artigo 8 da Lei nº 974, ou seja, as usinas de fonte hídrica até 3 MW e demais fontes até 5 MW de capacidade total instalada, foi substancialmente reduzido pela necessidade de desonerar essa atividade perante o Poder Público, justamente por se tratar de mera comunicação do agente. Assim, atualmente, o uso do empreendedor para regularizar sua situação na ANEL por meio do sistema eletrônico SCG, na página da ANEL, o que é concluído em prazo inferior a uma semana. Ademais, a fim de aumentar o incentivo à adesão à chamada público de consumidor, cuja central geração se enquadra como registro, concordo com a proposta de dispensa de procedimento de liberação de operação em teste e de liberação de operação comercial presente na resolução de 583 de 13. E quanto ao processo de autorização para centrais com potência acima de 5 MW, o processo, de fato, é mais demorado, por isso, o empreendimento precisa comprovar sua capacidade técnica e jurídica legal ao longo da instrução processual. E outra questão percebida durante a análise das contribuições foi que, com a exclusão dos consumidores que participam do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, o SE, de que trata a resolução 482, e, nesse caso, entendo que a exclusão desse consumidor deve ser mantida, pois a participação de consumidores que já tenham aderido ao SE não se enquadra como objetivo almejado, pois, a princípio, não poderiam contribuir, além do que já vem contribuído para participar desse sistema. Quanto à condição de divulgação na chamada pública, em relação a esse sistema, dois pontos merecem destaque, o prazo para divulgação e os meios de divulgação. Quanto ao prazo para divulgação, houve uma contribuição no sentido de aumentar o prazo definido na audiência pública em 10 dias. A Celeste cadernou que as empresas de economia mística e empresas públicas devem compulsoriamente observar o disposto na Lei nº 866, de maneira que qualquer edital dessa natureza deve respeitar a legislação nacional vigente. Cabe mencionar que quatro distribuidoras manifestaram insatisfação com o prazo de 10 dias para divulgação da chamada pública. Em relação aos argumentos da Celeste, cabe lembrar que se trata a divulgação de chamada pública com edital e preços previamente definidos por ato do Poder Público, cujo custo será ressarcido pelo encargo de serviços de sistema de segurança energética. E, nesse sentido, encaminha pela manutenção do prazo para divulgação da chamada pública. E, ademais, a Procuradoria, por meio do parecer 230 de 15, rebateu os argumentos da Celeste, o qual colaciona abaixo. Registra-se ainda as contribuições no sentido de definir de forma flexível os meios de divulgação da chamada pública. A matéria foi acolhida, pois é importante explicitar a forma de divulgação a ser adotada pelas distribuidoras. Assim sendo, é proposta a obrigação da comunicação formal por escrita a todos os consumidores do Grupo A. E, adicionalmente, para fim de reforçar essa comunicação, faculta-lhe a distribuidora a utilização de outros meios que permita adequada a divulgação e orientação, por exemplo, e-mail. Quanto ao pagamento aos consumidores, em relação à forma de pagamento, as contribuições se resumem a explicitar, no texto da resolução, os mecanismos de pagamento de montante, que não venham a ser creditados na fatura de consumo ou no uso do sistema de distribuição. E, nesse sentido, foi proposto que, no caso existente de valor não creditado na fatura, os meios devem ser restituídos pelo agente de distribuição. A escolha do consumidor por depósito, em conta bancária, cheque nominal, ordem bancária ou crédito na próxima fatura, em caminho para acolher a proposição. E vale lembrar que a ANEL não tem competência para tratar de tributos. Assim, as questões tributárias, afeto ou operação, deverão obedecer a legislação tributária vigente. Portanto, os impactos tributários deverão ser tratados pelos órgãos competentes, como Receita Federal, Ministério da Fazenda ou Fisco Estadual, dependendo do tributo em questão. Quanto à medição da geração e, diante das contribuições recebidas, cabe esclarecer que é possível existir em uma única instalação, um único registro, unidade geradora de fonte distinta. Nesse caso, propõe-se a instalação de um equipamento de medição para cada unidade geradora ou conjunto de unidades geradoras da mesma fonte energética. Havendo mais de uma unidade geradora, essas devem ser descritas separadamente potência e combustível nos contratos de adesão de incentivo à geração própria, objetivando facilitar o processo de fiscalização. E, nos casos em que é inviável a medição única para todas as unidades geradoras, propõe a instalação de um medidor para cada unidade geradora ou conjunto de unidades geradoras, de forma que seja viabilizada a medição de toda a geração própria do consumidor que atendeu à chamada pública. Ainda em relação à medição de geração, concordo com a preocupação em relação à integridade dos dados de geração para fins de fiscalização e auditoria, no processo que se inicia com a coleta dos mesmos nos medidores, passa pelo envio das informações da distribuidora para a CCE e finaliza na definição do montante do ESS necessário para o repasse da distribuidora. Assim é proposto. Primeiro, a manutenção pela distribuidora por cinco anos do registro das seguintes informações discriminadas da unidade consumidora. Período de apuração, montante de energia gerada, valor pago da energia gerada, o arquivo original da memória de massa dos dois medidores, geração unicada na unidade consumidora. Segundo, que cada distribuidora indica responsáveis técnicos da contabilidade e da engenharia que devem pertencer ao quadro próprio de funcionário. Se aqui o documento que encaminha as informações referentes à geração própria para a CCE seja assinada pelo representante legal, bem como pelos responsáveis técnicos da contabilidade e da engenharia, que devem observar o atendimento disposto da resolução e no edital e nos contratos de adesão. E, por fim, que as informações referidas nos itens de A e C sejam contempladas pela CCE no escopo da auditoria de dados e resultados, de que trata o artigo 52 da Convenção de Comercialização aprovada pela Resolução 109-2004. Quanto ao ressarcimento das despesas realizadas pela distribuidora referente ao pagamento de geração própria, esse tema é relevante, pois trata o ressarcimento das distribuidoras do pagamento pela geração própria e, a minuto da resolução, prevê o ressarcimento por meio do ISS Serviço de Energia. Diversas contribuições de distribuidoras solicitaram o ressarcimento via contas centralizadoras de recursos da maneira tarifária. Alego aos agentes que, desta forma, o ressarcimento poderia ocorrer de maneira mais imediata. Adicionalmente, solicitaram o casamento entre o despenho da distribuidora e seu ressarcimento. Sabe-se que a distribuidora será reexercida via processo do mercado de curto prazo, junto à CSE, com base no ISS, recolhido, que ocorre mensalmente, nos termos das regras de comercialização, não sendo possível sua consideração na conta de centralizador de recursos da maneira tarifária, pois descaracterizaria seu critério de rateio para todos que serão responsáveis por contribuir no ISS. Então, o pagamento da distribuidora ao consumidor com geração própria deve ser realizado mediante crédito, concedido na fatura de consumo de energia elétrica ou na fatura de uso do sistema de distribuição. E as informações de geração e as despesas incurridas com o pagamento de geração própria, segundo premissas constantes no regulamento e, posteriormente, incluídas nas regras, deverão ser encaminhadas à CSE, com base no meio civil, para fins de processamento na contabilização e liquidação, onde a distribuidora fará jus ao crédito devido. Dessa forma, o ressarcimento efetivo à distribuidora poderá ser posterior ao pagamento para o consumidor, a depender do ciclo de faturamento e da data de vencimento. Quanto ao vencimento da fatura, não se vislumbre a necessidade de alteração. Diante dessas considerações, faz-se necessário alterar a minuta de resolução original para refletir todo o processo de pagamento da geração própria de consumidor pela distribuidora e o recebimento do crédito devido via contabilização e liquidação na CSE. Assim, tendo em vista que as contribuições na CSE relativas ao conselho das regras e aos prazos de operacionalização, propõe a inclusão de comandos que trazem as seguintes premissas. Primeiro, a geração própria do consumidor será contabilizada no mercado de curto prazo, em nome de um agente virtual específico, sendo resultado contabilizado e utilizado para abater a despesa incorrida pela distribuidora, com o pagamento de geração própria do consumidor. Apenas o saldo remanescente da despesa será arcado via SS. E a despesa com geração própria do consumidor incorrida pela distribuidora serão ressarcidas no mercado de curto prazo. E para fins de contabilização e liquidação, a distribuidora deverá disponibilizar a CSE no início do mês seguinte, primeiro, os dados de geração própria, com base na carga horária, e para cada mês civil dos consumidores cativos, livres e especiais. E também as despesas serem realizadas pela distribuidora com pagamento de geração própria, com base nos valores de energia homologados para cada fonte. Por fim, propõe-se que a CCE encaminhe para aprovação na ANEL as propostas de regra de comercialização e os PDCs específicos em até 30 dias para a publicação da resolução. Enquanto não for publicado o PDC específico, que os prazos necessários à operacionalização seja definidos via despachas da subintendência de regulação econômica e estudo de mercado, usufruindo de delegação de aprovar PDC por essas subintendentes, conforme a portaria 914-2008. Diversas distribuidoras solicitaram que os custos associados ao cumprimento da portaria sejam ressarcidos. Dentre esses custos, destacaram as alterações no sistema de faturamento, maiores custos com leituristas e custos associados à divulgação de chamada pública. E de forma a mitigar esses custos, entendo que a distribuidora pode cobrar diretamente dos consumidores que venham aderir à chamada pública e serviços regulados nos incisos de 1, 2, 7, 8 do artigo 102 da 414, conforme é descrito abaixo. E destaco que esses valores estão estabelecidos para a casa distribuidora no anexo da resolução homologatória de seu processo tarifário. Assim, proponho que seja incorporada a redação à minuta de resolução que preveja a cobrança supracitada garantindo o direito da distribuidora efetuar a cobrança, mesmo na primeira vistoria solicitada pelo consumidor. Quanto ao pagamento pelo uso da redistribuição, diante de algumas contribuições recebidas, principalmente fazendo referência à isenção dos encargos de uso da redistribuição, é importante esclarecer o que segue. O montante de energia elétrica gerado por consumidor, que exceda a sua carga e que venha a ser injetada na redistribuição, deve ser contratado em caráter temporário, com o correspondente pagamento e encargo do uso do sistema de distribuição, conforme disposto na resolução 506, no seu artigo 40. Quanto aos eventuais impactos na contratação do uso do sistema de transmissão pela distribuidora, algumas distribuidoras manifestaram preocupação em relação a possíveis impactos na contratação do uso do sistema de transmissão. Isso porque a resolução 399-2010 traz dispositivo em relação à eficiência de contratação, que para, no caso de grande adesão de consumidores à chamada PUL, pode vir a causar sobrecontratação da distribuição em algum ponto de conexão da rede básica. E, dessa forma, durante o ano civil 2015, a distribuidora não apresentar pelo menos uma medição no valor superior em 90% do MUST contratado, essa poderá justificar e comprovar a ONS e o anel eventual decorrendo de aplicação da portaria 44-2015. Eu acho que 2015 já não vai mais termos, nem prazo para fazer essa chamada. Aqui eu acho que fica um pouco... E daí nós vamos ter que passar para 2016. Em vez de 2015, eu acho que é 2016 aqui. Quanto à preservação da carga da distribuidora, e na análise das contribuições, foram percebidas dúvidas quanto à intenção de preservar a carga da distribuidora para fins de contabilização no mercado curto prazo. Portanto, propõe a inclusão do dispositivo para explicitar que a energia gerada pelos consumidores cativos será utilizada para recompor a carga da distribuidora. Ademais, cabe ressaltar que as distribuidoras não deverão informar no SAMP as informações referentes ao pagamento de energia gerada, nem eventuais informações de refaturamento desses valores. Deverão ser informadas apenas os valores referentes ao faturamento usual das unidades do consumidor, mercado faturado, pois o controle da energia gerada será nos termos do item 3.5. Quanto aos mecanismos de proteção da integridade dos dados de medição de geração. E, nesse sentido, será encaminhada uma instrução às distribuidoras. Então, diante do exposto com base nos autos do processo em tela, voto pela publicação da menina de resolução normativa, bem como pela aprovação do edital da chamada pública e dos modelos contrários de adesão, todos anexos a esse voto. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu pela publicação de resolução normativa, bem como pela aprovação do edital de chamada pública e dos modelos de contrato de adesão, todos anexos a o voto do relator. Próximo vídeo.